Boa noite, vamos às notícias. O Conselho Superior da Magistratura Judicial guinense vai averiguar a atuação dos tribunais que esta semana emitiram ordens para impedir a realização de congresso do Partido Africano na Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, anunciou hoje aquela entidade. O anúncio foi feito através de um comunicado a que Lusa teve acesso assinado pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sainá, que por gerência preside ao Conselho da Magistratura Judicial. Segundo o documento, serão abertos inquéritos administrativos nos tribunais que emitiram providências calculares no sentido de impedir o congresso do PIGC. Pelo menos cinco providências calculares foram emitidas por diferentes tribunais guinenses, naquele sentido atendendo às solicitações de militantes do Partido que se consideram injustiçados pela direção. As ordens judiciais acabaram por ser levantadas pelos mesmos tribunais, permitindo que o Congresso tivesse lugar. O comportamento do Poder Judicial está a ser criticado pela classe política, com o Parlamento da Guiné-Bissau a considerar que há um caos no país provocado pelos tribunais.